Se você acompanha o canal, já sabe que o NextG3 trouxe várias novidades, a maioria delas relacionadas a AppRouter, a nova pasta App. Agora, a gente pode utilizar os React Server Components, Suspense API, Error Boundaries, tudo sem precisar instalar nada, nem precisar configurar nada. Tudo por default utilizando o Next. Mas, apesar dos grandes benefícios de a gente utilizar os React Server Components, eles trazem uma complexidade a mais também. Não só na questão de código, mas na questão de entendimento, que é o que eu venho tentando trazer cada vez mais aqui no canal, conteúdo sobre os React Server Components, para a gente ir trabalhando nesse novo modelo mental, essa nova forma de a gente criar componentes dentro do React. Mas, tem algumas outras features também, várias features, na verdade, do React, elas precisam, a gente precisa, na verdade, ter mais atenção ao utilizar os React Server Components. E uma delas, logicamente, que eu mais recebo dúvidas, mas perguntas sobre dúvidas em relação a ela, é a Context API. A gente pode utilizar a Context API dentro do React Server Components? Se sim, qual a maneira correta de a gente fazer isso? Certo? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Fala, galera. Beleza? Juro malviz aqui. O garganta tá meio ruim, né? O tempo tá frio aqui onde eu moro. Mas, vamos lá, né? Não vou parar de gravar vídeo. Mas, e aí? Tem alguns conceitos, né? Por isso que eu comento bastante, eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Tem alguns conceitos que a gente precisa dominar. Alguns conceitos fundamentais do React que a gente precisa dominar. Pra gente conseguir tirar o máximo de proveito dos React Server Components. Como, principalmente, a parte de Composition. A parte da gente compor as nossas interfaces de forma mais componentizável, por assim dizer. Se você curte os vídeos aqui do canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Pra ele que possa ajudar mais devs, né? E, pelo amor de Deus, se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Pra não perder nenhum conteúdo mais sobre Next, React, TypeScript, testes. Cara, tem muita coisa sobre o universo front-end aqui no canal. Então, tem muito vídeo já, formulários. Tem várias playlists aí no canal. Então, tem muito conteúdo. Recomendo bastante pra você dar uma olhadinha aí na aba de playlists, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu quero te mostrar aqui alguns probleminhas, tá? Se você já tentou utilizar a Context API... Vou dar um zoom aqui. Se você já tentou utilizar a Context API em algum projeto aqui com React 18, aqui, utilizando a suspens... Ah, os React Server Components, né? O Next 3 aqui, criando qualquer componente aqui dentro da pasta app, né? Que, por default, qualquer componente aqui dentro, ele é, por default, um server component. Certo? Show. Só pra gente alinhar alguns pontos aqui antes da gente começar. Então, quando a gente vai utilizar a Context API, o que acontece? Se você estiver na pasta pages, você provavelmente, né? Provavelmente não, né? Com certeza. Você vai precisar passar os providers aqui por volta dos componentes, certo? Então, você colocaria o provider aqui. Então, aqui iria os providers, certo? Então, eles vão abraçar aqui todos os seus componentes e vão ficar por volta de todos eles, certo? Se você estiver utilizando a pasta app, qual que é o lugar? Equivalente, vamos dizer assim, pra gente colocar os nossos contextos, né? Nos nossos providers. No arquivo layout, tá? Então, aqui dentro do arquivo layout, você vai fazer o mesmo esquema também. Aqui você vai passar os providers. Certo? Só que qual que é o problema? A Context API, ela é client-side. Client-side, certo? O React Server Components, pelo próprio nome de Adiz, ele é server-side. Então, o que que você teria que fazer aqui? Vamos fazer uma estimulação? Eu vou vir aqui, eu vou criar uma pastinha context. Eu vou criar aqui users, user tsx, alguma coisa assim. Show. E aí, a gente vai criar o nosso contexto aqui, né? E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu vou criar aqui um user context, certo? Que vem de dentro aqui, a gente vai precisar do create context. Não, vem de dentro do react. Esse cara aqui, certo? A gente vai passar por ele aqui um objeto aqui inicialmente. E aí, a gente precisa também exportar. Eu vou exportar aqui um user provider. Provider. E se usa provider, ele é uma componente, né? Ele vai receber um children aqui. Esse children. Eu vou tipar ele aqui já. É exatamente isso aqui. E aí, a gente precisa fazer exatamente isso. Certo? Então, eu vou salvar. Então, o que que a gente tem aqui? Eu tenho o... Vou utilizar o nosso contexto, né? Ponto provider e tal. E aí, a gente passa os values, tá? Aqui, eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia criar aqui, por exemplo, um estado. E aí, eu vou usar o meu estado. Name. Set name. Use state. Inicia como vazio. E aí, eu passo... Esse cara pra cá. E aqui, eu vou criar uma função aqui. Um use callback. Um use callback, né? Então... Handle change name. Não precisa disso aqui. Eu preciso só de um name aqui, que é um string. E aí, eu vou pegar aqui o set name. Só que isso aqui, eu vou transformar num... Passar ele por volta de um use callback, né? Use callback. Tem vários vídeos que eu explico por que de... Por que e quando, né? Utilizar o use callback, tá? Então, se você tem dúvidas, recomendo você dar uma olhadinha aí. E aqui, eu vou passar essa função pra cá. Salvei. Show. Tudo certinho. E aí, aqui, eu geralmente, eu gosto de fazer o seguinte também, tá? Vou importar um hook aqui já. Então, um use callback. Use... Eita. User context. É um hook, tá? Então, é só pra gente utilizar já o... O... Use context aqui, ó. Então, a gente já... Não precisa ficar importando o use context. E o nosso context, sabe? Onde eu for utilizar. Importa só o... Use user context. E aí, ele já provei pra gente essa abstração aqui da context, tá? Aqui, eu vou... Vou dar uma pausa no vídeo rapidinho aqui, que eu passo um avião aqui em cima de casa. Bom, vamos lá. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pode ser assim mesmo. E aqui, eu vou criar só um index. Um padrão que eu curto utilizar, que é o seguinte. Aqui, eu vou só exportar tudo que vem lá de dentro do user. E user. Tudo que, né? É exportável, vamos dizer assim. Então, o provider e o nosso hook. Certo? Beleza. Feito isso aqui agora. O que a gente precisa fazer? Eu vou... Se fosse na pasta app ou... Na pasta pages, né? Aliás. A gente importaria aquele use provider aqui. Certo? Mas... Como a gente tá utilizando, eu quero te mostrar aqui no next 13. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar ele aqui, ó. User provider. Certo? E aqui, a gente quando eu podia melhorar um pouco a nossa... Ah... Deixa eu ver aqui. Tá? E dentro de context, a gente pode criar um novo index aqui, ó. Que aí exporta tudo de dentro da... Pasting user. E aqui, ó. A gente nem precisa desse cara. Importa direto de context, tá? Só que aqui agora, né? Se você já usou, você já sabe que vai quebrar, né? Então, vamos lá. Vamos entender qual que é o B.O. Aqui. Olha o que ele fala pra gente, ó. A gente tá importando um componente que precisa de use state, tá? Quando a gente precisa de use state, é algo só do client side. Certo? Então, ele é um client component. E aí, a gente tá importando isso dentro de um server component. Então, o que a gente precisa fazer aqui pra esse aqui voltar a funcionar? Então, você vinha aqui. E colocar aqui, use client. Certo? Show. Deixa eu atualizar aqui. Ele vai voltar a funcionar. Ah, tá. É por causa do metadata aqui. Eu vou apagar esse cara aqui. Deixa eu ver o que é mais. A parte de fonte, acho que também não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Não. Beleza. Voltou a funcionar. Então, vou apagar esses caras que eu não tô usando. Show. Voltou a funcionar, certo? Só que qual que é o problema aqui agora? Como você... A gente acabou de fazer... Colocar o layout aqui, que é o root layout, na verdade. É o cara que tá por volta de toda a aplicação. É como se fosse o underline app lá do Pages. Ele inteiro agora, ele é um client component. A gente tá utilizando o use client aqui nele. Então, o que acontece? Isso aqui não é a melhor maneira da gente fazer isso, tá? Porque, dependendo da forma que você fizer aqui, todos os componentes abaixo dele agora, vão ser client component. Então, a gente perde a questão de... Vários features interessantes aqui que a gente tem por causa do server component. A questão de fazer fetch, etc. Dentro do próprio componente. Então, uma abordagem muito interessante aqui, que é o que eu quero te mostrar nesse vídeo. Toda essa volta aqui, pra te mostrar isso. Eu queria te dar um contexto, né? Pra você entender isso daqui. Um contexto. Desculpa o trocadilho. Mas, eu queria te passar essa visão aqui, né? Antes de eu chegar na conclusão. Pra você entender qual que é o B.O. aqui, né? Aqui, geralmente, o que a gente tem que fazer? Criar como se fosse prox, né? Alguns prox. Então, eu vou vir aqui, ó. Dentro de SRC, eu vou criar um componente aqui, ó. Criar uma pastinha, na verdade. Vou chamar providers. Certo? E aqui dentro, eu vou criar só um index mesmo. Ou você pode vir aqui pra seguir o mesmo padrão, ó. Providers.ts. Tá? Aliás, tem que ser tsx. Tá? E aí, eu vou criar um index aqui também. Daqui a pouco, a gente exporta aqui. E aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Pra gente resolver esse B.O. aí, a gente vai vir aqui. Eu vou exportar aqui, ó. Providers. Certo? Esse providers aqui tem exatamente esse formato. Então, ele vai receber um children. Que o children é do tipo React e React Node. Tá? E aqui, eu vou dar um return. Em todos os nossos providers que a gente tiver, né? Se você tiver mais de um context. Se tiver libs, né? Que utilizam a conta. Que tem tipo o Material Y. Style Components, etc. Então, eu vou vir aqui. Vou passar o... Por exemplo, aqui, ó. User. User. Provider. Certo? Passar ele pra cá. E passar o children aqui por dentro. Preciso desse fragment aqui? Não. Tá? Se você quiser remover aqui. Só porque o que eu remover aqui. O excelente, ele vai colocar tudo numa linha só. Então, tanto faz, tá? Show. Só que aí. O que que falta aqui agora? A gente passar. Falar que esse cara aqui. Ele é um useClient. Certo? Beleza? Eu vou exportar tudo de dentro de providers. E aí, lá no nosso layout, eu não vou importar direto aqui mais, tá? Eu vou importar aqui os providers. Certo? Vou apagar isso daqui. Providers. Não importou. Aí. Agora importou. E aí, eu não preciso desse cara aqui mais. Vou remover ele aqui agora. Vou atualizar minha página. Opa! Continuou funcionando. Olha que interessante. Então, a gente isolou os nossos Client Components. Vamos dizer assim. Então, qual que é a mensagem que eu quero te passar? E eu já venho falando isso em vários vídeos aqui. É pra gente entender bem a questão dos patterns que a gente utiliza dentro do React. Porque agora, mais do que nunca, dentro do React 3, os React Server Components, a gente precisa saber compor melhor as nossas interfaces. Pra quê? Pra gente utilizar o máximo que a gente conseguir é os React Server Components. Certo? E aí, quando for necessário, só naquele pedacinho específico, naquele pedacinho isolado específico da nossa página, do nosso componente, etc. Que precisa de interatividade, aí vai precisar de useState e tal, dos hooks, né? Do React do lado do client, certo? Aí a gente usa, a gente cria componentes que são client component, tá? Então, não sair utilizando o useClient aqui no arquivo inteiro, sabe? Então, imagina, pô, você tem um componente grande e aí, por causa de uma interação lá no final, um pequeno detalhe lá, um input, um botão. Aí você vai transformar todo o seu componente em client-site por causa dessa interação? Não. Remove ela dali, cria um componente à parte, coloca o useClient, né? Nesse componente só e importa ele lá dentro do seu server. Por quê? Um server component, ele pode importar um client component, mas o inverso não é verdadeiro, tá? Um client component não pode importar um server component, mas utilizando a composition, que a gente veio trabalhando aqui, que é o quê? O que é a composition, né? É basicamente a gente passar dessa forma, utilizando o children, por exemplo, certo? Então, a gente compõe as nossas interfaces, componentes, etc., utilizando principalmente aqui, né? Lógico que não só ele, mas principalmente o children. Porque aqui, tanto faz, o que ele vai receber aqui, um pouco importa para ele o que vai vir aqui dentro, entendeu? Desde que, no caso do TypeScript aqui, respeite a tipagem, ele vai aplicar o useClient nesse cara, certo? No provider aqui, beleza? E aí, dentro daqui, pode vir um client component, pode vir um server component e tá tudo certo. O que você não pode fazer, por exemplo, é vir aqui dentro e importar um server component aqui, entendeu? Um React Server Component, se você importar ele aqui dentro, dessa forma direta aqui, ó, vamos supor que você venha aqui, ó, importa ele aqui, ó, desse jeito. Aí não, aí isso aqui vai dar erro, tá? Mas, um server component, ele pode importar um client. Dessa forma aqui, só que, né? O inverso, né? Sendo um... Esse aqui, se fosse um server component, e você estivesse importando um client component aqui dentro, tá? Aí, tudo bem, funciona. Beleza? Então, era isso que eu queria passar pra você nesse vídeo, né? Mais uma vez, né? Você que assistiu até aqui o final, muito obrigado. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda muito, de verdade, aqui. A gente continuar trazendo mais vídeos de qualidade aqui, principalmente sobre React e toda essa nova forma de a gente criar component aqui, utilizando os server components, beleza? Então, grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.